Só pra bandida, hein, ó Sabe por que aí? Desse jeito, ó E menina, se solta que hoje a noite é sua O batom vermelho combina com a unha Sempre iluminada pela luz da lua Que beleza absurda Volta aquele vestidinho que faz vagabundo ficar enxigado Na quebrada de shortinho arranca suspiro pra cima e pra baixo Se pede o WhatsApp, ela fala que o seu celular tá quebrado Não é qualquer um que encosta e para ela Não importa se tem uma touca ou é Uma mina, a resposta é difícil de achar Mas não, impossível, é só de saber procurar E no final de semana ela se dinabora Só pra chave a pilota no sua própria moto Malandro vê, pede pra tirar foto Recalcada se morde de ódio O que ela tá notou, não pode um tequila Toma casa amiga Whisky Red é lá que patrocina No seu bonte só tem as mais lindas Até quem é mandra que já virá Olhou pro nosso camarote E o que o autêntico tá forte Só de Whisky, Titano, Ciroc E o cheiro da band que sobe e piscou Pra me hipnotizar Mandou beijo, eu pedi pra encostar Se sua noite tá ficando boa Sempre iluminada Sempre iluminada pela luz da lua Ela é assim Que beleza absurda Ela é assim Ela é assim Que beleza absurda Que beleza absurda Tá ligado É pras bandidas, certo? As originales Tá ligado, ó Bandida Quando te olhei Parei, pensei Desacredite Será que é isso Ela tá querendo roubar meu coração Chamou minha atenção Quando passou de dart no rosto Ela tava muito linda Sem dúvida alguma Se destacava Entre todas as suas amigas Com o seu drink na mão Recheado com whiskey do bom Observando só de cantoneiro O flash refletiu no seu sorriso Na hora eu já imaginei besteira Tomei coragem pra chegar Depois que dei uns trago Os passos observando Tudo desacreditado Mas foi cinco minutos Que eu levei ela pro carro E foi lá dentro mesmo Que nós fez estrago Calor e beijo Nada vejo com vidro embaçado No cativeiro do desejo Com o corpo suado Depois de tudo Nem o meu endereço eu passo Cê é bandida Mas nós é enjoado Bandida Quando te olhei Parei Pensei Desacredite Será que é isso? Ela tá querendo roubar meu coração Bandida Quando te olhei Parei Pensei Desacredite Será que é isso? Não é possível Ela quer roubar o meu coração Bandida Chega menor Ó Tá no buquê molequinho Ó Falar de bandida Ó Olhou pra mim Deu uma piscada e abri o sorrisão Mas eu malandro Já frisei na mão Jorginho Sem aliança Então tá firmão Tá firmão naquela né Naquela Ó Encostou do lado Falou assim Sem um pingo de vergonha Menor você Mal picadilha Mostra Sou solteiro Já tá aqui meu WhatsApp Mas tá quase assim Pra acelerar Ó Mas calma aí bandida Não é assim que funciona Nós nem tiramos a onda E cê já quer meu telefone Cava de ronda Te achei gata e bonitona Mas as idéia é o seguinte Bandida cê é da onde? Da onde? Ela me disse Eu moro na Marconi Zona Norte O couro come Você menor chave a dor Sou do Paulista Da Peruana Maldita Onde os moleque É zique anda de foguetão Ô Foi olhou pra mim Jorginho Deu uma piscada e abri o sorrisão Mas eu malandro Já frisei na mão Sem aliança Então tá firmão Tá firmão Tá firmão Tá firmão E olhou pra mim Deu uma piscada e abri o sorrisão Deu uma piscada e abri o sorrisão Original, cara Tô ligado Dessa forma, ó Tá ligado só pra tirar uma onda É mais ou menos assim, ó Quando a noite cai A tropa vai pra rua É muito bom demais Tá refluxo de rua No som de carribar O meu som tu escuta Só não pode se iludir com a santinha E com as puta na quebrada Os moleque Não é tinta sem limite Odeando várias tag Odeando várias tag da Suzuki As B King Natalzão Vamos juntos É um tanto que respeita esse porra É o moleque do Youtube